O que é real em Assassino por Acaso? Esse novo filme estrelado pelo Glenn Power e dirigido pelo Richard Linklater Eu vou comentar nesse vídeo com spoilers, então fica o aviso Em outubro de 2001, saiu um artigo na Texas Monthly chamado Hitman Que foi escrito pelo Skip Holland's Word Que foi atrás disso, foi averiguar depois de escutar que havia um assassino de aluguel em Houston Que as pessoas o contratavam e tal, e ele foi averiguar sobre isso É um artigo bem longo Crisscrossing the county, getting people arrested for solicitation of murder Well, if you're a journalist, that's all you need to jump in a car And get to the DA's office as soon as possible, in hopes of interviewing him And that turned out to be this man named Gary Johnson E aí ele acabou entrando em contato com o Richard Linklater, que é o diretor do filme Em 2001 ainda, falando, olha, isso aqui é uma ideia legal, talvez daria pra virar um filme Só que nunca foi pra frente At that point I've been friends with Skip for a number of years Skip's brilliant, he's got this incredible nose for a true crime story I talked to Rick Linklater about it and said this might be something that'll interest you He was hesitant, you know, every story sort of ends the same Muitos anos depois, o Glenn Powell leu o artigo, se interessou e foi falar com o Linklater pra eles transformarem no filme E aí os dois juntos escreveram o roteiro, tanto é que ambos são acreditados como roteiristas do filme No filme a gente tem o Gary Johnson como esse professor de filosofia numa faculdade Que faz um trabalho à parte pra polícia pra ganhar uma renda extra Até que um dia o Gary tem que se disfarçar de assassino de aluguel pra prender a pessoa que estavam querendo contratá-lo E aí ele vê que ele toma jeito pra coisa Já o Gary Johnson da vida real, ele chegou a ser policial militar E ele trabalhava no gabinete da promotoria pública no Houston, no Texas Envolvido ali na parte de áudio, visual, áudio e vídeo E ele também se disfarçava de hitman, de assassino de aluguel Esse Gary Johnson, ele chegou a fazer mestrado em psicologia Mas não foi aceito em fazer o doutorado E acabou virando investigador na mesma promotoria Segundo o próprio Gary Johnson, ele investigou mais de 300 pessoas E levou a mais de 60 prisões Ele só virou professor anos depois Trabalhando numa faculdade comunitária por meio período A gente vê o Gary do filme se disfarçando de diferentes pessoas De acordo com o que o cliente queria A gente vai vendo vários desses clientes Inclusive um jovem que tenta pagar ele ali com jogos de Playstation Na vida real, algo parecido acabou acontecendo Com o Gary sendo contratado por um jovem chamado Sean Que pagou 5 dólares e pouquinho E 7 jogos de Atari Para que o Gary matasse um colega de classe desse Sean Porque o Sean acreditava que esse colega Estava tentando conquistar a garota que ele gostava Dentro do filme, num desses encontros com clientes A gente vê o Gary conhecendo a Mary Que ele acaba ficando com pena de prendê-la Ao mesmo tempo que ele se interessa por ela Então ele ajuda ela ali no processo Eles engatam num relacionamento Até chegar no final do filme que eles têm uma família Já o Gary real, por sua vez, chegou a se casar três vezes E se divorciou as três vezes E a segunda esposa dele, a Sunny, ela fala no artigo Que a verdadeira essência do Gary é que ele é um ser solitário Ainda assim, há um pouco de verdade dentro da Mary do filme Porque o Gary da vida real chegou a ajudar uma mulher Que era vítima do abuso ali do ex-namorado E tão desesperada que ela estava Ela estava tentando buscar, tipo, para um funcionário do Starbucks Se ele conhecia algum hitman, algum assassino ali Para ela contratar O Gary foi até ela Só que em vez de prendê-la Ele acabou indicando a terapeuta e serviços sociais E boa parte dessa parte do romance que a gente vê do filme Surgiu de inspiração desse momento dentro do artigo Porém, o maior ponto de mudança É justamente nas mortes Porque no filme a gente tem a Mary matando o ex-namorado O ex-marido E depois no clímax a gente tem o Gary matando o Joseph Que é esse outro investigador duvidoso Que estava chantageando os dois Isso é uma invenção do filme Não aconteceu na vida real Como a própria cena dos créditos faz questão de ressaltar Assassino de Aluguel é um excelente filme Eu gostei muito dele E ele é esse misto de questão de tempo com Breaking Bad Quando eu cito Breaking Bad É no sentido de que ambos são esses professores Que levam essa vida num marasmo Que acabam se descobrindo no perigo de suas novas personas Ou no caso do Gary do filme Nas várias personas que ele vai compondo De acordo com o que ele acha que o cliente vai querer que ele seja Que acaba puxando um teor muito cômico para dentro do filme E a questão do tempo vem muito do romance Que a gente tem entre o Gary com a Mary Que é essa personagem que está desesperada Querendo fugir do marido E a qual o Gary decide ajudar E a química que tem entre o Glenn e a Adria Assim, convence muito também nesse sentido Mas não somente por isso Porque eu gosto demais de questão de tempo Porque inicialmente parece que ele vai ser esse filme Sobre viagem no tempo E aí tem o que romântico Quando na verdade é um filme muito mais sobre a vida Sobre relações Sobre paternidade Que é algo que me pega demais E eu sinto que o assassino de aluguel Ele vem de você com essa premissa de Olha, é uma história sobre esse cara Que se disfarça de diferentes assassinos de aluguel Só que no fundo é muito mais sobre Esse romance entre os dois Mas não somente isso Mas é na busca do Gary De encontrar essa sua nova persona Como todos nós vestimos máscaras sociais E ele se encontrando em outras personas Ele meio que idealizando o que ele gostaria de ser E como essa idealização Vai entrando na vida dele Na forma como ele se porta Na forma como ele se veste Isso tudo eu achei muito bacana nesse sentido E me fez lembrar de questão de tempo Eu não esperava grande coisa do filme E saí simplesmente maravilhado com ele Eu gostei genuinamente do filme E se você não assistiu Fica aqui a recomendação pra você Se você curtiu esse vídeo Deixa o like Não te custa nada É rapidinho Ajuda muito o meu trabalho por aqui Assina o canal pra não perder outros vídeos aqui E a gente se vê na próxima Tchau